A Rede Globo vem agora com essa novidade repulsiva dentre as muitas porcarias que são faladas diariamente nessa emissora agora ela compara pedofilia com a diabetes e o alcoolismo a pedofilia não é doença, é crime e sabe a solução para um pedófilo? ou deixe de ser ou se mate aí você pode dizer, mas que radicalismo não sou eu que estou dizendo isso é o nosso bondoso Jesus ele afirma que seria melhor alguém amarrar uma pedra de moinho no seu pescoço vê isso aí, é uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar nas profundezas do mar isso ainda é melhor do que levar um desses pequeninos a pecar é o recado de Jesus para os pedófilos e para quem faz alguma maldade para quem comete violência para com uma criança a pedofilia não é doença não acredite na Rede Globo é por isso que por onde eu vou eu falo que a Rede Globo é lixo do inferno e lixo a gente coloca para fora de casa a pedofilia é algo tão repugnante que quando o pedófilo ele chega na cadeia ele recebe o tratamento adequado à violência que ele cometeu contra um desses pequeninos eu defendo a castração química que é um tratamento que bloqueia o desejo sexual e tem dado certo em países evoluídos como os Estados Unidos a Alemanha, a Rússia, a Inglaterra, a França e outros países politicamente vamos lutar para que as leis sejam cumpridas e que as penas sejam mais severas para os pedófilos e um último recado para você exclua a Rede Globo da sua casa exclua a Rede Globo da sua vida não receba e nem deixe a sua família receber essa lavagem cerebral diária que vai te convencendo aos poucos de barbaridades como essa porque a sua família é uma bênção a minha família é bênção do Senhor o primeiro e oaras o reim minha família é uma bênção a sua família é uma bênção o reim вы mostrá-los eu sei vão NPÎ encerra